Há muito, muito tempo eu conheço a Leila, desde o tempo da faculdade, fizemos fisioterapia juntas e ela sempre foi essa pessoa tremendamente alegre, inovadora e a gente está aqui hoje para prestigiar essa amigona. Olha, em se tratando de Leila, tudo é possível, por isso que eu estou curiosíssima, porque eu imagino o que ela vai aprontar. Leila, é uma alegria tão grande eu estar aqui e poder ver você depois de longa data e ver o que você é, essa pessoa maravilhosa que sempre esteve com a gente, que sempre nos impulsionou na nossa carreira e muitas vezes durante toda a minha vida eu lembrava vou fazer esse exercício diferente, a Leila iria gostar. então hoje eu cuido da minha clínica e lembro muitas vezes de você e uso muitas vezes você como um exemplo você é uma amigona, eu estou aqui para te prestigiar, para dizer que eu te amo Leila, você é uma amigona querida.